Olha só, em Arasatuba, o Ministério Público encaminhou uma representação à Procuradoria-Geral de Justiça contra a lei que prevê o pagamento de gratificações aos servidores que estão ocupando cargos de confiança na Prefeitura e também na Câmara Municipal. Para o promotor de justiça, esses pagamentos são inconstitucionais. Quem vai explicar para a gente ao vivo é o repórter Rodolfo Pardini, que está em frente ao Ministério Público em Arasatuba. Bom dia, Pardini. Oi, Casa. Bom dia para você. Bom dia, pessoal de casa. Essa lei foi aprovada na Câmara Municipal no fim do ano passado. Só que o promotor, Luiz Antônio, ele entende que esse pagamento dessa gratificação que pode chegar até 50% do valor dos salários é inconstitucional. Então, ele apresentou ao Tribunal de Justiça essa representação. Agora vai caber ao Tribunal de Justiça se acata ou não e se dá andamento a essa ação. Se o Tribunal de Justiça achar realmente que é inconstitucional, ele segue com o processo. Se achar que não, isso tudo é arquivado. Mas só para o pessoal de casa poder entender exatamente toda essa história envolvendo as gratificações, que é uma história antiga. É uma lei que existe aqui na cidade de 92, que faz parte do Estatuto do Servidor Público. Nessa lei é previsto o pagamento dessas gratificações. Até 2020, esse pagamento era feito de que forma? Servidores comissionados da Prefeitura e da Câmara, eles tinham direito ao que eles chamam de, deixa eu ver minha colinha, de dedicação plena, que é quando a pessoa trabalha além do horário estipulado na função dela. Além dessa dedicação plena, esses funcionários também recebiam dois terços do salário. O Tribunal de Justiça, na época, entrou com uma ação também alegando inconstitucional. A Prefeitura foi obrigada a suspender esse pagamento. A alegação na época do Tribunal de Justiça, casa, foi de que não havia critérios para que esses pagamentos fossem realizados. Então, o pagamento foi suspenso. A Prefeitura, no ano passado, encontrou uma brechinha na lei e enviou um novo projeto de lei complementar para a Câmara Municipal. Esse projeto que foi aprovado no final do ano passado. A diferença do antigo para esse é o seguinte, que agora o funcionário, o comissionado, ele pode receber até 50% a mais do salário, desde que ele exerça uma função à parte. Ou seja, ele trabalha de alguma coisa, mas ele tem que fazer algo além da função dele. Então, esse servidor teria direito a esse pagamento. Só que o promotor aqui de Arasatuba ainda considera isso inconstitucional. Então, fez essa representação ao Procurador-Geral do Tribunal de Justiça e agora a gente vai ter que aguardar para saber qual vai ser o andamento dessa situação. No momento, os funcionários continuam recebendo normalmente. Nós entramos em contato com a Prefeitura, que disse que até agora não foi notificada sobre esse pedido do Ministério Público. E a gente atualiza o pessoal depois, assim que tivermos avanços desse caso. Obrigado, Pardini, pelas informações.